Quais as dificuldades que os jovens enfrentam no mercado de trabalho? O debate acontece em diversos países e também aqui em Brasília. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O desemprego entre os jovens é três vezes maior do que entre os adultos no Brasil. Este foi um dos assuntos discutidos neste encontro aqui em Brasília e quem tem mais detalhes sobre o assunto é a secretária nacional da Juventude, Severine Macedo. Boa noite, secretária. Este foi um dos assuntos discutidos no encontro. A questão do desemprego no Brasil, no mundo e principalmente no Brasil, a questão de se criar emprego dentro de uma agenda decente. É um grande desafio criar emprego para jovens no Brasil? Como o Brasil está enfrentando esse desafio? Boa noite. Com certeza, essa é uma das grandes tarefas que nós temos pela frente. Nós vivemos um período bom no Brasil se compararmos com toda a crise mundial que vem acarretando o desemprego juvenil nos países que chega a 50%. Nós temos um cenário favorável do ponto de vista econômico no Brasil, continuamos gerando emprego, no entanto, ainda temos esse problema que o desemprego continua atingindo jovens, não chega nem perto dos 50% como alguns países, mas ainda é três vezes maior o nível de desemprego juvenil. E colado a isso, nós temos toda a discussão da qualidade do emprego. Então, essa discussão que aconteceu em Brasília, o Fórum Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, ele é preparatório da articulação do Brasil para o Fórum Internacional de Trabalho Decente da Juventude da OIT, para a Conferência Internacional de Trabalho Decente da OIT e para a Conferência Nacional de Trabalho Decente do Brasil. Então, toda a nossa estratégia e a formulação do debate que aconteceu aqui em Brasília vai em torno da possibilidade de criar mecanismos de inserção do jovem no mercado de trabalho, mas com qualidade. Então, ampliando a garantia de direitos, melhoria do salário dos jovens, saúde, a segurança, a necessidade da conciliação do estudo, do trabalho com a vida familiar, para que os jovens não deixem de estudar, para ter que ingressar no mercado de trabalho. Severine, e a questão da qualificação profissional? Também é uma questão chave para o jovem conseguir um emprego de qualidade e decente, com características qualificadoras, né? Essa é uma das grandes demandas sempre. Então, nós estamos num momento também muito favorável por conta do lançamento do Pronatec. A expectativa da nossa presidenta e do governo como um todo é que 8 milhões de pessoas se beneficiem com o Pronatec. A grande parte desses vão ser jovens. Então, nós temos, além do Pronatec, que vai garantir a qualificação profissional, o ProUni, que está garantindo acesso à universidade, o ProJovem, que garante o acesso à educação básica para os jovens que tiveram que sair da escola, já tem mesas de negociação sobre a cana-de-açúcar, sobre a construção civil, que vem garantindo o trabalho decente dos trabalhadores desses setores no Brasil. Então, já tem, de maneira inédita no Brasil também, o Subcomitê Nacional de Trabalho Decente, que é tripartite, conta com centrais sindicais, com organizações de empregadores, com o governo brasileiro, Ministério do Trabalho e Secretaria Nacional de Juventude e a OIT, e que está construindo uma agenda nacional de trabalho decente. Então, tem indicadores, tem já políticas na roda, pactuação na roda. O que a gente precisa é ampliar ainda mais as políticas que a gente tem, articular elas, ou seja, não é somente gerar emprego, é a condição do emprego, é a qualificação, é a conciliação com a educação, é a garantia do acesso dos jovens também à cultura, ao esporte, ao lazer e ao tempo livre, para garantir o desenvolvimento integral. Passos importantíssimos foram dados, agora a nossa grande expectativa é, de fato, qualificar a agenda nacional do trabalho decente para a juventude, que já está constituída, e garantir a construção de um plano nacional de trabalho decente para a juventude. e garantir o desenvolvimento de trabalho decente para a juventude. E garantir o desenvolvimento integral do trabalho decente para a juventude, Tchau, tchau.